Olá, bom dia, bom dia para você. Novamente estamos juntos para buscar a Palavra de Deus, para orarmos juntos e pela graça e poder de Deus receber dele as bênçãos que ele tem para nos dar. Vou orar por você e por sua família agora. Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome, por todas as coisas que o Senhor tem sido e dado para nós. Abençoa-nos agora de forma especial ao estudarmos a tua Palavra. Ilumina-nos, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Sabe por que preferimos quase sempre estar aqui na natureza, falando aqui de um lugar como este, das coisas de Deus? Porque este era o cenário onde Jesus mais gostava de estar. Desde o início, Jesus colocou seus filhos, o primeiro casal, num jardim. Ali, então, Jesus se encontrava com eles. Isso está escrito em Gênesis 3. No primeiro livro da Bíblia, o Senhor Jesus mostra com clareza que era com os primeiros pais, na natureza, que ele falava ali com eles, que fazia os seus cultos todos os dias. E não foi diferente quando Jesus estava aqui conosco, quando ele esteve aqui com a humanidade, quando veio em carne. Observe isso aqui agora, para que você possa ver que bonito é o que vamos estudar nesses próximos dois dias. Tá bom? Eu vou ler para você. Diz assim, estamos em São Lucas, capítulo 6, verso 12 a 16. Vamos lá? Diz assim, E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou doze, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Que privilégio dos discípulos, que glória poder ter sido chamado por Jesus, para que pudesse levar a palavra do Senhor como representantes dele. Mas observa que tipo de espaço local que Jesus escolhia para treinar os discípulos. Foi sob as protetoras árvores das encostas das montanhas, pouco distante do mar da Galileia, que Jesus chamou os doze para o apostolado e proferiu o sermão do monte. Os campos e as colinas eram seus retiros favoritos, e muitos dos seus ensinos foram ministrados sob a bóboda celeste, de preferência templos ou sinagogas. Sinagoga nenhuma, observem isso aqui, sinagoga nenhuma poderia haver comportado as multidões que o seguiam. Imagine que Jesus tinha tanta gente seguindo, que nenhuma sinagoga poderia comportar tantas pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? Então Jesus escolheu o campo para que ele fizesse esse tipo de cuidado. Mas de amanhã em diante nós vamos estudar quais eram as características dos discípulos que Jesus chamava. Por que é importante estudar isso? Assim você vai saber se você tem características deles. Aliás, tem sim. Toda a humanidade tem características especiais que Jesus pode usar na sua casa, na sua vida, na sua história. Jesus lhe concedeu dons, lhe concedeu privilégios que ele pode usar para o reino dele. Eu vou orar para você agora, pedindo a Deus que faça você pensar sobre isso durante o dia. Porque você também é chamado, você também pode ser discípulo de Jesus. Me diz aí o nome da pessoa. É Radassa Beatriz? Estevão Henrique. Estevão Henrique. E hoje nós vamos orar por duas pessoas muito queridas. A Radassa e o Estevão Henrique. São filhos de uma pessoa muito querida nossa. Vamos orar agora? Santo Deus e amado Pai, nesse momento eu queria te pedir por Radassa, Senhor, que o Senhor colocasse a sua mão sobre o coração e a vida desta criança. Também, Senhor, sobre o Estevão Henrique. Ajuda-o, cuida o Senhor Deus. Ajude que seus pais sejam abençoados por ti, fortalecidos por ti, para ajudar a que eles sejam criados para a tua glória. Fortalece essa pessoa também, para que ela possa pedir para ser chamada por ti. para que ela possa descobrir o que o Senhor já fez na vida dela como chamado. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.